Tem a foto lá da família do seu Olírio Coaglia, Thalita, Faísca, vocês não sabem o que vocês perderam ontem. Ó, eu quero agradecer, tá aqui o seu Olírio, tá aqui a filha dele, que é a Marta Gambini, né, que é muito conhecida, né, que é lá do Nota Paraná. Tá aqui a dona Patrocínia, mas pensa num povo gente boa demais. E ontem, o seu Olírio, como ele é muito fã do programa, a Marta falou, beijo, eu queria que você fizesse uma surpresa pro meu pai. Que aí, ó gente, de verdade, eu sou avesso a sair de casa, quem trabalha comigo há muito tempo, eu sou considerado antissocial. E aí eu falei, eu vou, né, e aí ela preparou lá uma costela com mandioca, com ervilha e tudo quanto é coisa gostosa lá. E assim, eu gostaria até de ter, o pessoal gostaria de ter registrado, né, a surpresa, como é que ele reagiu. Né, seu Olírio? Um abraço. Que assiste a gente muito tempo na TV, dona Patrocínia. Deixa eu mandar um alô também, né, que a gente colocou aqui, ó, nós fizemos essa foto aqui, mas lá na casa tava também o Guilherme, que é o esposo da Marta, né, a Natália, que é a Nora da Marta, a Ilda, que é a filha do casal, né, o Felipe, é, não, a Natália é filha do casal, né, da Marta e do Guilherme. E a Nora é a Kathleen, não aparece na foto, mas eu tô mandando um alô pra todo mundo. Ô, seu Olírio! E ele falou, beija-flor, eu quero que você volta. Eu falei, ah, depende da Marta, ela que é a dona da casa. Aí ele falou assim, você trazer a Thalita? É, você vai, Thalita, na próxima? Beleza, então. Um abraço aí pra toda a família, muito obrigado. E assim, a gente vai conversando com as pessoas e a gente descobre que a gente tem a mesma origem. E é por isso que o papo flui, que o papo, né, a conversa é boa, a prosa é boa, né, as coisas batem. Que legal! Bão demais da conta! Obrigado! Obrigado! Obrigado.